7 horas e 48 minutos, 7h48, a gente fala agora de esporte, gente. No futebol, mais um jovem de Três Lagoas pode deixar o município e brilhar nos campos do interior paulista. O repórter Isael Espíndola conta pra gente quem é esse talento. Então, é uma posição bem grata, né? Mas com muito trabalho eu consegui esse resultado. Eu fiquei bem feliz quando eu ganhei, né? Por causa da minha idade, da categoria, que é um ano acima, né? Consegui me destacar dos diversos goleiros, tinha bastante. Era muito alto nível. Bom, com isso, alguns times já estão sondando você. Que times são esses? Ah, tem o Mirassol, que eu fui fazer o primeiro teste lá. Eles gostaram, aí eu tô seguindo essa carreira. Bom, no Mirassol você tá, inclusive, fazendo os treinos lá no Mirassol. Como é que vai seguir daqui pra frente? O que a diretoria do Mirassol tem dito pra você? Ah, eles falaram que é bom continuar vindo, porque eu sou diferente, eu sou seguro dos diversos goleiros. Porque são quatro goleiros lá comigo. E eles falaram que se eu continuar assim, nesse ritmo, né? Mantendo. Eu conseguiria subir de categoria com eles, no 14. Tiago, agora conta pra gente como é jogar futebol no interior paulista. O nível é muito mais alto que aqui em Três Lagos? Sim, é muito mais diferente, né? Porque eles já são um trabalho mais focado, mais sério. Se não treinar, sai. Se treinar, continua. Os jogos melhores. Aqui é mais um trabalho social, que a gente tá tentando mudar isso aqui pra Três Lagos, junto eu e meu time, né? Muito bem, Tiago. Deixa eu aproveitar aqui e falar agora com o pai, o Tiago Carvalho. Como é que fica o coração do pai vendo aí o filho se despontando, inclusive chamando a atenção do Mirassol. Que a gente sabe que o Mirassol no interior paulista faz um belo campeonato. Com certeza. A gente, podendo participar desses campeonatos no interior de São Paulo, mostra a força que tem o futebol paulista no Brasil, né? Hoje o Mirassol, ele é segundo colocado na Série B e o líder do campeonato é o Novo Horizontino. Inclusive, nós já fomos fazer teste no Novo Horizontino, né? A gente fez alguns testes já ao longo da carreira do Tiago. Breve carreira, né? Breve, porém longínqua, que esperamos que dê tudo certo. E nós já fomos no Novo Horizontino fazer teste no Palmeiras, no Penapolense e agora no Mirassol. E qual foi o resultado? Como é que o senhor vê a projeção do Tiago? Nós sempre trabalhamos com o pé no chão. É importante dar esse apoio. Nós sempre apoiamos ele o máximo possível. A gente percebe que os meninos de hoje precisam, além do apoio dos pais, é importante porque tem que ter uma cabeça boa pra jogar bola. A gente vê muito menino bom que não tem tanto o apoio dos pais e isso faz diferença na hora do jogo. Então, não é só o treino físico, tático. Precisa da cabeça. A mente boa ajuda e isso pode influenciar no jogo e no resultado.